E toda vez que eu busco É uma madeira Tá vendendo aqui Vinha uma madeira E ela mexe comigo É meu coração Ai menina, menina Faz assim comigo Ai menina, menina Faz assim comigo Menina parceira Do olhar sereno Menina parceira Do olhar sereno E cada vasilha Que tu me traz mais teu neném E cada vasilha Que tu me traz mais teu neném E toda vez que eu busco É uma madeira Tá vendendo aqui Vinha uma madeira E ela mexe comigo Mexe meu coração Ai menina, menina Faz assim comigo Ai menina, menina Ai menina, menina Faz assim comigo Se eu pudesse ter O teu carinho Se eu pudesse ter O teu carinho Eu não sei saber Eu te juro Amor Que eu vivi aqui Eu não sei saber Eu te juro Amor Que eu vivi aqui Vão pra cima 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 Obrigado.